MÚSICA 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 Hoje direto aqui da fábrica dos óculos Eu tenho uma dica super bacana pra vocês Nós vamos falar da marca Stepper A marca Stepper Que são óculos de titânio Quando são no metal E quando são no acetato Eles são de fibra de algodão Ou seja, eles são levíssimos A gente nem sente eles no rosto E além disso, eles são lindos E eu separei uns modelos aqui pra mostrar pra vocês Olhem o que é esse aqui, gente Se não é uma graça Ele é num azul bem clarinho Super tendência Um outro que eu amei E vocês não tem noção da leveza desse óculos Eles tem modelos masculinos e femininos Este branquinho aqui também Eu fiquei apaixonada Um outro modelo que é o meu eleito É esse preto Aqui, ó, redondinho E não pesa nada Sabe? Quem usa óculos sabe o quanto É chato a gente ver TV Com óculos pesando e ele vai caindo E esse aqui não pesa nada Olhem esse nude aqui, que chique Pois é, esses são apenas alguns dos modelos Da Stepper A Stepper que vem com alta tecnologia E que você encontra aqui na fábrica dos óculos A fábrica dos óculos Que possui as melhores marcas Com os melhores preços sempre Tem laboratório próprio Conta com a supervisão do professor Enio Que é referência quando nós falamos em ótica Aqui no Rio Grande do Sul A fábrica dos óculos fica na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant E nós queremos você aqui E nós queremos você aqui